Cara, eu acho que o legal de sessão 2 é ser inovador, mano, ser inovador Eu não vou mentir, mano, vocês podem até falar Ah, PV Player, ah, não sei o que, pá, mano Mas eu queria muito uns assaltos novos, cuzão, pra mudar mesmo, véi Pra fazer diferente, tipo Nossa, a voz do Cross tá muito esquisita, véi Porra, uns carros fortes, tá ligado? Uns bagulho diferentes mesmo, mano Uns assaltos que vai a facção inteira junto, tá ligado? Não só o porta-aviões, tá ligado? Tipo, imagina um carro forte com 25 da facção, polícia liberada e todo mundo Mas não vai ter quantidade de gente na facção, ou vai? Vai não Aí não precisa ficar, ah, sequestra, leva pra um lugar e troca tiro Não, carro forte Aí é o roubo que mais desse dinheiro, tá ligado? Porra, roubar um carro forte vinha 1 milhão, 2 milhão Porra, imagina, imagina como é ser pica aí, porra Rouba um bagulho, mano, tem que... Não vai ter nem facção mais, porra Não vai não, não vai ser com facção mais não, mano Vai ser diferente a parada agora Vai ser com sistema de... De... De level, não é isso? Roubar um bagulho Não, não foi o que o seu falou, pô Aí, mano, consegui a rota aí, vai pegar onde? Vai interceptar o carro forte aonde? Qual o melhor lugar? O papo? Pô, ia ser um roleplay do caralho Ia ser um roleplay do caralho Agora não vai ter mais o que açougue? Cara, esse tem um ponto... Mano, eu não tinha pensado nisso, acredita? Não tinha pensado... Ah, com certeza vai vir coisa nova, mano Pode ter certeza, vai ter umas paradas novas Só que já vai ser diferente, né, mano? Pelo que a gente sabe, já vai ser diferente Família é como se fosse uma faca Mas não é a mesma coisa, na real, mano É... Vamos dizer assim que eu acho que o ilegal vai ser o mesmo propósito que foi o legal Como que foi o legal? O legal, quando foi falado, todo mundo achou que ia entrar na cidade Ia farmar e comprar o que quisesse Mas não é bem assim O prefeito delimitou umas pessoas pra fazer uma parada Por que senão, mano? Vira bagunça Não adianta Não adianta, mano Não adianta E não deu outro que aconteceu Foi distribuído pra algumas pessoas alguma coisa O ilegal vai ser a mesma coisa Tá ligado? O ilegal vai ser esse mesmo lance Algumas pessoas provavelmente vão ser delimitadas a ter uma parada E já começar um negócio Tá ligado? E... Delimitada entre aspas, né? Delimitada assim, na barra do conteúdo Igual o legal A pessoa não vai ter uma fac... Tipo assim Ah, Gabi Então, tipo assim Se chegar em você E você for oferecido uma parada Você vai voltar com a facção Não Vai ser de acordo com a história que você tá Tá ligado? Você vai, tipo assim Montando uma parada do zero Entendeu? Aí quem tem Quem já tá andando em grupo E quer começar E pular a etapa da história Aí vai de cada um, né? E aí eu vou lá... E aí eu vou, né? E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... A CIDADE NO BRASIL